Em teu nome Jesus, amém Ok, bom, bom, viu? Muito bem meus irmãos Hoje nós vamos concluir A carta de Paulo aos filipenses E como temos visto A mensagem da carta é A vitalidade do evangelho É a garantia do crescimento da igreja Essa é a mensagem da carta aos filipenses Agora será que é só para os filipenses essa mensagem? Se está na Bíblia é para nós Tem muitos bancos ainda que parecem preenchidos E só serão preenchidos Se a vitalidade do evangelho Tiver na minha vida, na sua vida Para pregarmos e conduzirmos As ovelhas perdidas Ao aprisco do Senhor Jesus Vimos Três atitudes determinantes para esse crescimento do evangelho Otimismo Humildade E serviço sacrificial A necessidade A necessidade De manter A sã doutrina Rechaçar Heresias E falsos profetas Para isso Devemos ter cautela Com os cães Com os maus obreiros E com a falsa circuncisão Temos visto Três recursos espirituais Que são necessários Para que nós possamos cumprir esse papel aqui Providência soberana de Deus Deus Ele é soberano E tem providência O que quer dizer isso? Que A palavra Providência Providência Antes De ver O Senhor Antes de ver Ele já sabe Ele é o destino Mas ele não é somente unicente Ele é soberano Ele trabalha As circunstâncias Para o seu propósito Vimos que o poder Envalido de Deus O poder É algo que ele concedeu à igreja O poder sobre a morte Cada vez que nós semeamos A boa semente A palavra de Deus Estamos Buscando resgatar vidas Da morte Do salário Do pecado E esse poder de Deus Que se faz presente Em nós É infalível E hoje nós vamos ver A promessa Imutável De Deus O que ele promete Ele não muda É imutável Agora então Vamos compreender O que é isso Para que possamos Ter desenvoltura Em nossas vidas Quanto a nossa fé Na promessa Imutável De Deus Vamos lembrar Do contexto O apóstolo Paulo Está muito Agradecido Pela oferta Generosa Dos filipenses E Paulo Compara Esta igreja A três coisas Conhecidas Uma árvore Grotando Um investimento E um sacrifício Versículo 10 Capítulo 4 Versículo 10 Alegrei-me Sobremaneira No Senhor Por quê? Agora Uma vez mais Renovaste A meu favor O vosso cuidado O qual também Já tinhas antes Mas vos faltava oportunidade Renovaste Esse verbo Renovar Renovastes A meu favor O vosso cuidado Eles têm um significado Renovar Significa Uma flor Se abrindo Uma árvore Brotando E florescendo Lá na torrefação Tem uma paineira Bem Na frente Chega no inverno A sogra Entra a primavera Explode Folhas E flores Muitas vezes Nós passamos por invernos Momentos da nossa vida Onde vai ter Dificuldades Lutas Um cair de folhas E dá uma impressão Que morreu O inverno espiritual Ele aflora Quando chega A primavera Também As bênçãos Também se renovam A árvore Não é carregada Para outro lugar Você não tem Ah Está só galho Vamos tirar daqui E levar para outro lugar Não As circunstâncias São as mesmas O que que mudou? A vida interior Da árvore Assim é Com cada um de nós Há necessidade De uma mudança De vida Dentro Renovastes A meu favor O vosso cuidado Vamos lembrar Paulo estava preso Ele ficou Dois anos Muitas vezes A gente tem uma dificuldade De alguns meses E aquilo parece Nunca acaba Ele está lá Dois anos E essa prisão Rendeu Numa árvore Frondosa Cartas Que fazem parte Da Bíblia hoje Foram escritas Inclusive Essas De filipenses Na prisão Depois Ele passa Por circunstâncias Terríveis E nós sabemos Que ele ainda Será preso Mais uma vez E nesta Decapitado Só que ele coloca A sua morte Como sacrifício Ao Senhor Aí está a questão Do interior Como estamos Nos colocando Diante das lutas E circunstâncias Que estamos passando Essa renovação Essa renovação É que está sendo Necessária Mateus Capítulo 7 Capítulo 7 Versículo 17 Assim Toda árvore boa Produz bons frutos Porém a árvore má Produz frutos maus Dezoito Dezoito Não pode A árvore boa Produzir frutos maus Nem a árvore má Produzir frutos bons Dezenove Toda árvore Que não produz Bom fruto É cortada E lançada Ao fogo Essa não tem renovação Vite Assim pois Pelos seus frutos Os conhecereis Jesus Ele tinha uma vida De autoridade E nós estamos Vendo aqui Que essa autoridade Deve ser a prioridade Em nossas aspirações O que que nós temos Aspirado Nesta vida Quais são os planos Quais são os desejos Deus está nesses planos As prioridades De Deus Estão nesses planos O viver diário A rotina Tem Deus Dentro da rotina Ou estamos Vivendo Como se a eternidade Fosse aqui na terra Percebam Se meu viver Não está Coerente Estou vivendo Como os fariseus Que Jesus acusou ali E o povo Vendo a vida Dos fariseus Eles não davam Crédito Porque o testemunho Deles Tirava a autoridade Deles De falar A palavra De Deus Eram só Palavrórios Você pode falar A palavra De Deus O dia inteiro Se você viver Fora da vontade De Deus São só Palavras ao vento E é essa questão Que está sendo chamada A atenção aqui A árvore Ela não foi carregada Ela vai ser renovada Onde está Ou se não Se morto estiver O que ele faz? Corta E lança Nós devemos ter o que? Lealdade E lealdade Não é medida Pelos nossos Palavrórios Pelos nossos Muito falar Pelas nossas Muitas Justificativas Pelas circunstâncias Adversas Mas A lealdade Tem que ser medida De conformidade Na prática Pela vontade Do Senhor No nosso viver Esse é um recurso espiritual Uma árvore brotando Devemos ser isso Uma árvore brotando Segundo Segundo Recurso espiritual Um investimento Filipenses Filipenses capítulo 4 Versículo 14 Filipenses 4 14 Todavia Todavia Fizestes bem Associando-vos Na minha articulação Presta atenção Nesse verbo Associando-os 15 E sabeis E sabeis Também Vós Ó filipenses Que no início Do evangelho Quando parti Da Macedônia Nenhuma Igreja Se Associou Comigo No tocante A dar e receber Se não unicamente Vós Associou No tocante A dar e receber Associação Sociedade 16 Porque até para Pessalônica Notastes Não somente Uma vez Mas duas Ou bastante Para as minhas Necessidades Bastante Para as necessidades Na associação 17 Não que eu procure O donativo Mas o que realmente Me interessa É O fruto Que aumenta O vosso Crédito Na nossa Associação Um investimento O verbo associar Corresponde ao termo Comunhão Paulo recebeu Uma oferta Missionária Que se tornou Muito lucrativa Mas foi em dinheiro? Não Ou seja A igreja Contribuiu Com recursos Materiais E lucrou Recursos Espirituais Se você observar As cartas Escritas Por Paulo Esta carta Tem um ar Um tom Diferente De comunhão De associação Vamos lembrar Que se tornassem A mais pessoas A mais cidades Que se tornassem Igrejas Foi o que ocorreu A igreja Que não vê Além das suas paredes É uma igreja Um prédio Sofisticado Grande Bonito Nós não Estamos aqui Para edificar Para o anticristo Estamos aqui Para Ganharmos Almas Fortalecermos Vidas Essa é a razão De ser Essa foi a última Ordem Que o senhor Jesus Deu Antes de Ascender aos céus E de Por todo mundo E pregar O evangelho Aqui é o Quartel General De comunhão De preparação De alimentação De fortalecimento Para Ganharmos Capítulo 3 Versículo 7 Vamos trabalhar um pouquinho O exemplo Do próprio Paulo Mas o que Para mim Era lucro Isso Considerei Perda Por causa De Cristo Por que Estou pegando Esse texto Porque nós Estamos falando De investimento O que era lucro Para Paulo Antes de Cristo Considerei Perda Por causa De Deus Aqui está falando Da contabilidade De Deus A justiça É pela fé E foi isso Que Paulo Instantaneamente Compreendeu No caminho De Damasco E lá Se efetivou Na vida De Paulo Uma transação Maravilhosa Como assim Paulo Perdeu Algumas Coisas Mas ganhou Muito mais Que havia perdido Ou seja Ele perdeu Tudo Que era lucro Para ele Pessoalmente Sem Deus Reputação Meus irmãos Vamos compreender O cenário Da vida De Paulo Naquele tempo De Paulo Como que uma pessoa Poderia Ter sucesso E crescer Na vida Sendo Doutor Da lei Ele era Sendo Membro Dos Fariseus Ele era Sendo Membro Do cenário Ele era Essa reputação Era algo Que muitos Até hoje Não negociam Ah, eu estou Nessa condição Mas se eu Me envolver Com Jesus Eu vou ter Que Para isso Paulo Tinha reputação Paulo Tinha liderança Ele recebeu Carta branca Do cenário Para prender Cristãos Para julgar Cristãos Paulo Tinha Muitos Benefícios Em função Da posição Dele Amigos Ele era Influente Admiradores Essa era Uma glória Pessoal Egoísta É isso Que o texto Está falando O que Para mim Era lucro Tudo isso Considerei Perda Por causa De Cristo Naquele Mesmo Momento Que o Senhor Se revela A ele Ele abre Mão De tudo isso Versículo 8 Sim deveras Considero Tudo como Perda Por causa Da sublimidade Do conhecimento De Cristo Jesus Meu Senhor Por amor Do qual Perdi Todas As coisas Todas as coisas E as considero Como refugio Refugo Estruem Para ganhar A Cristo A decisão De Paulo Foi instantânea Ele abriu mão De tudo isso Para a sublimidade De Cristo Na vida dele Essa é a contabilidade De Deus 9 E ser achado Nele Em Jesus Não tendo Justiça própria Como ele estava Antes Na lei Cumpridor da lei Zeloso Na religião Que procede Da lei Se não A que é Mediante a fé Em Cristo Agora uma vida De fé Sem fé É impossível A agradar a Deus A justiça Que procede De Deus Baseada Na Fé Versículo 10 Para Conhecer O Senhor Jesus E o poder Da sua Ressurreição Conhecer O poder Da sua Ressurreição Todo aquele Que crê No Senhor Jesus Não entra Em juízo Mas passou Da morte Para a vida E esse poder Está em nossas Mãos Cada vez Que nós Semeamos A palavra E a comunhão Associação Dos seus Sofrimentos Olha que troca Ele abre mão De tudo aquilo E se associa O que? Ao sofrimento De Jesus Tiago fala Tende por motivo De toda alegria O passar Por várias Provações Sabendo que a Provação Da vossa Até uma vez Confirmada Produz Perseverança E a perseverança Produz Esperança Note Comunhão Dos seus Sofrimentos Alegria De passar Por provações Por quê? Porque se Jesus É o nosso Alvo A nossa Meta Jesus Trilhou um Caminho De provações De lutas E se nós Estamos seguindo Jesus Estamos seguindo Esse caminho Isso tem que nos Alegrar Jesus passou Por aqui Eu estou no caminho Acerto Ah, mas tem provas Está aqui mesmo Prova é uma Certeza Que nós Vamos ter Nesta vida Só que as Provas São para O nosso Crescimento Esta Este é O investimento Que o texto Está falando A contabilidade De Deus Funciona Dessa maneira Você perde Tudo aquilo Que não pode Guardar Você não vai Levar Dessa vida Para outra E lupa Com tudo aquilo Que não pode Perder A vida Eterna E a comunhão Funciona Essa é a Contabilidade De Deus Versículo Dezoito Quatro Dezoito Quatro Dezoito Dezoito Quatro Dezoito Nós vamos Falar Um Sacrifício Recebi Tudo E Tenho Abundância Estou Sofrido Desde Que Pafrodito Me Passou As mãos O que Me Veio Da Vossa Parte Como Aroma Suave Como Sacrifício Aceitável E Aprazível A Deus Aroma Suave Sacrifício Aceitável Aprazível A Deus Nós Precisamos Ter em Mente Essa Questão Do Sacrifício Para Glória De Deus A Oferta Lá No Antigo Testamento Que Era Colocada Sobre Altar Era Para Adorar A Deus Só Que Aqui Nós Estamos Falando De Sacrifício Espiritual Para Glória De Deus E Quais São Os Sacrifícios Espirituais Para Glória De Deus Que Nós Podemos Participar E Devemos Fazer Parte disso 1 Pedro Capítulo 2 Versículo 4 Chegando Vós Para Ele A Pedra Que Vive Rejeitada Sim Para Os Homens Mas Para Com Deus Eleita E Preciosa 5 Também Vós Mesmos Como Pedras Que Vivem Nós Somos Pedras Que Vivem Na Igreja Invisível Organismo Sois Edificados Casa Espiritual Para Serdes Sacerdócio Santo Afim De Oferecer Sacrifícios Espirituais Precisamos Oferecer Para O Senhor Sacrifícios Espirituais Agradáveis A Deus Por Intermédio De Jesus Cristo Um Sacrifício Servimos Na Igreja Como Sacerdotes Devemos Oferecer Sacrifícios Espirituais Versículo 9 Aqui Vós Vós Porém Sois Racereta Sacerdócio Real Nação Sã Povo De Propriedade Exclusiva De Deus Afim De Proclamar As Virtudes Daquele Que Vos Chamou Das Trevas Para Sua Manapéu Somos Sacerdócio Real Os Sacerdotes É Que Oferecemos Sacrifício Nós Somos Sacerdotes E Devemos Oferecer Sacrifícios Espirituais Não De Animais Sacrificados Mas De Uma Vida Consagrada Esse é o ponto Se Sacrificar Pelo Senhor Assim Como Paulo Foi O Testemunho Outro exemplo Romanos Capítulo 12 Versículo 1 Robo-vos Pois Irmãos Pelas Misericórdias Em Deus Que Apresenteis O Vosso Corpo Por Sacrifício Vivo Ó Sacrifício Aqui De novo Santo E Agradável A Deus Que É O Vosso Culto Racional Como Que É O Culto Racional Que Vai Apresentar O Nosso Corpo Como Sacrifício O Que É Algo Racional Que Tem Razão Que Se Compreende Hebreus Capítulo 11 Versículo 1 A fé A fé É A Certeza De coisas Que se esperam Está anunciado Na palavra de Deus A convicção É racional De fatos Que se não veem É fé Versículo 6 De fato Sem fé Que fé Essa que tem certeza E convicção Que é sacrifício De corpo De dedicação De culto Racional É impossível Agradar A Deus Não é uma fé Cega Não é um salto Do escuro É uma Confiança Cega Uma palavra Clara Compreensível Racional Que você pode Explicar E detalhar Você tem Certeza E convicção É culto Racional Romanos 12 Verso 2 Não vos conformeis Com este século Não tome a forma Do mundo As prioridades Não podem ser Do mundo A base Do meu viver Não pode ser Do mundo A filosofia Da minha vida Não pode ser Do mundo Mas Transformai-vos Pela renovação Da vossa Mente O velho homem Era esse Do mundo O novo homem Tem que ter a mente Transformada Pela palavra De Deus Renovada Pela palavra De Deus Modificada Pela palavra De Deus Para que? Para que experimenteis Qual seja A boa Agradável E perfeita Mãe de Deus Sacrifício Sacrifício Hebreus Capítulo 13 Versículo 15 Por meio de Jesus Pois Ofereçamos A Deus Sempre Sacrifício De louvor Que é o fruto De lábios Que confessam O seu nome Ógros Pois Irmãos Que ofereçais Do vosso corpo Do sacrifício Vivo De agradável A Deus Como as culturas A sua vida E o que sai Da sua boca Transformai-nos Pela renovação Da vossa mente Sacrifício De louvor Palavras Andai no espírito E jamais satisfareis A concupiscência Da carne Efésios Capítulo 5 Acho que Versículo 18 Vamos ver Seis Isso E não vos embriagueis Com o vinho No qual há dissolução Mas enchei-vos Do espírito 19 Falando entre vós Com os salvos E toando e louvando De coração o Senhor Com hinos E cânticos espirituais Olha Sacrifício Agradável a Deus 20 Dando sempre Graças Gratidão Por tudo A nosso Deus e Pai Em nome De nosso Senhor Jesus Cristo Hebreus 13 Versículo 16 Em 7 Hebreus 13 Versículo 16 Olha a árvore Que nós vimos lá E a luta A cooperação A associação Pois com tais Sacrifícios Olha o sacrifício Aqui de novo Deus Se comprasse Prática do bem E cooperação Como sacrifício Como sacrifício É uma árvore Produzindo fruto bom Ou mal É um investimento Espiritual E um sacrifício Para o louvor da glória de Deus Em todo o nosso viver Não Negligenceis O que é ser negligente? Hebreus Capítulo 2 Versículo 1 Por esta razão Importa que nos apeguemos Com mais firmeza As verdades ouvidas Para que delas Jamais nos desviem Meus irmãos Essa exortação É uma exortação Sempre presente Sempre Atual Se apegar Com mais firmeza Na palavra Dois Se depois Se tornou firme A palavra falada Por meio de anjos E toda transgressão Ou desobediência Recebeu justo castigo Vamos lembrar Que quando foram escritos Os mandamentos Os 603 Os anjos Participaram Nessa escrita Então Essa é a questão A palavra se tornou falada Por meio de anjos Mas toda transgressão Com desobediência Recebeu justo castigo Muitos anjos Já foram punidos Muitos já estão No tardo No bar A prisão Dos anjos E nós Se anjos Já tem Tratamento E nós Versículo 3 Como Como Escaparemos Nós E Iniciarmos Tão grande Salvação Como que você Está lidando Com a salvação De Cristo Negligente O qual Tendo sido Anunciado Inicialmente Pelo Senhor Foi Depois Confirmada Pelos que A ouviram Os profetas E os apóstolos Que é a palavra Que temos Não podemos Ser o que Negligência A palavra Negligência Não é Aquele pecado Olha O que aconteceu Não A negligência É do dia a dia Eu estou muito Cansado Hoje Não vou na igreja Poxa O dia foi Tão difícil Que Não parei Nem para ler Um textinho bíblico Nem para orar Vai ficando Negligente Esse é o primeiro Degrau Da queda espiritual Não podemos Cair Nem no primeiro Degrau Depois do primeiro Vem o segundo E se você Tropeçar Você vai parar No fim da escada Que é Apostasia O afastamento Que o Senhor Nos ajude Amém Vamos ficar em pé Olha aqui Irmãos Não está Grato Senhor Queremos Agradecer Pela Tua Palavra Que nos constrange Que nos desafia E que nos motiva Que possamos Ter essa dependência Na Tua soberania Porque o Senhor É Senhor De todas as circunstâncias Para levar O Seu propósito Que possamos Senhor Ter esse viver Sem negligência Dedicado Devoto Com uma fé Que tem certeza E convicção Está sendo Agradável Senhor A Ti Agradecemos O privilégio De servir E que possamos A luz Da Tua Palavra E na presença Em nós Do Teu Santo Espírito A nos ensinar Consolar Dirigir Prover Senhor As nossas necessidades Dar discernimento Possamos Possamos estar Vivendo Integramente Para Ti E que o amor De Deus O Pai Manifesto Na pessoa De Jesus Cristo Seu Filho Que tem derramado Super abundante Graça Senhor Sobre as nossas vidas E tem se Feito Presente Em nós Na pessoa De Deus E o Espírito Santo Que tem Nos ensinado Que tem Nos consolado E nos guardado Senhor Até o dia Do nosso encontro Que assim Esteja Com a Tua Igreja Hoje e sempre Amém Amém Irmãos Podem sentar Algum recado Amém